Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Verô Kramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje o tema do vídeo é o pontilhismo, que é aquela pintura com pontinhos que vocês tanto amam. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal e hoje eu vou unir essa época do ano que a gente começa a se preparar para o Natal com a técnica do pontilhismo. Então, nós vamos fazer uma árvore de Natal em pontilhismo. Espero que vocês gostem. Para quem já está gostando aí dessa ideia, já deixa seu like por aqui. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar a vocês que eu lancei o meu curso de pintura imóveis online na segunda-feira. O curso ainda está à venda. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, quem tiver interesse, já clica no link e já pode adquirir seu curso. Agora chega de blá-blá-blá. Vem comigo, bora aprender a pontilhar. Estou aqui com a tampa da minha caixinha. Dei duas demãos, tanto na tampa quanto na caixa, do esmalte à base d'água acetinado. Tá, gente? É esse da lata aqui, que a gente comprei em loja de tinta, loja de construção. Então, esmalte à base d'água acetinado. Ele fica com esse brilhinho acetinado mesmo, muito legal. Eu fiz esse desenho aqui, gente, que está a lápis, que vai ser onde eu vou fazer meu pontilhismo, tá? É uma árvore de Natal estilizada. Assim, gente, eu fiz esse desenho na mão, me inspirei num trabalho que eu vi no Pinterest. O Pinterest é muito legal. Vou até deixar o meu Pinterest aqui na tela. É só procurar Verônica Kraemer lá. Eu tenho muitas pastas, muitas coisas. E é minha fonte de inspiração. Então, eu procurei ali a árvore de Natal, que eu queria fazer mesmo para o Natal. E cheguei nessa aqui. Fiz à mão porque eu tenho facilidade. Agora, se você não tem facilidade, imprime algum desenho que você encontra, coisa assim, tá? Não fiz aqui com vocês porque eu estou indicando o Pinterest, estou indicando para vocês tentarem fazer à mão, como eu já fiz em vários vídeos aqui. E hoje eu vou ensinar mesmo o pontilhismo. Então, eu estou com o desenho a lápis, ocupando quase a caixa toda aqui, né? E a gente vai começar, eu vou usar esses dois tons de verde, tá? O verde limão e o verde folha. Isso aqui é tinta PVA para artesanato. Eu pensei em usar o verde Natal, mas ele não contrasta quase nada com o preto. Então, eu vou usar esses mais claros. Eu coloco até na tampinha aqui um pouco da tinta para a gente poder usar. Eu vou usar, gente, para fazer o pontilhismo, os... Olha, eu coloco aqui porque a tinta tem que ficar, assim, um pouco, bastante para você poder pegar com a pontinha do boleador. Esses boleadores, já contei, vou deixar vídeo aqui. Você acha no Mercado Livre. Esses aqui são de confeitaria. Esses aqui você coloca boleador para artesanato. Também tem para arte de unha, só que eles são bem fininhos, né? Claro que esses grandões eu quase não uso porque as bolinhas ficam muito desbeiçadas. Eu não sei usar, gente. Eu uso, no máximo, esse aqui, que é o maior que eu uso. Hoje eu vou utilizar este aqui, olha, que não é nem tão grande nem tão fininho, né? Que tem uns que são bem fininhos mesmo, quase cirúrgicos. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer a árvore, uns pedaços, esse verde claro e uns o verde escuro. Então, eu vou, olha, eu molho a ponta do negocinho aqui, tá? E vou pontilhando. Eu não tenho, gente, a necessidade de fazer todas as bolinhas do mesmo tamanho, como eu sei que algumas pessoas fazem. O ano passado eu fiz uma árvore de Natal em pontilhismo, só que era uma árvore mesmo. Eu fiz as bolinhas e tal. E eu vou deixar o link aqui pra vocês olharem. Mas, gente, isso aqui é muito fácil de fazer e é muito gostoso. É uma terapia fazer esse pontilhismo. Tem gente que acha que não vai ter paciência. Mas tem sim. Se você começar, você vai entender. Você vai fazendo. Parece uma meditação, sabe, pessoal? Eu vou fazer assim. Eu vou escolher, vou fazer esses dois tons de verde aleatórios aqui, pra gente terminar depois fazendo as bolas de Natal, que aí vão ser coloridas e vão dar um chance nessa árvore. Outra coisa que eu fiz no Pinterest foi uma árvore de Natal toda prata. Tipo, esse desenho todo prata e só, mais estilizada. Dá pra fazer também, tá? A cor que você quiser. Vamos supor que no verde você acha que já tá bom? Ou quer fazer só um tom de verde, acabou, e umas bolas vermelhas? Faz vermelhas. Faça. Olha isso, gente, como fica mara. E vocês sabem que eu amo arabescos, né? Então, pra mim, isso aqui tá sendo maravilhoso pra ser feito. E vocês sabem que eu amo arabescos. Eu já comecei a fazer as bolinhas, né? E eu tô usando... Fazia tempo que eu não usava esse grandão aqui pra fazer as bolinhas. Aí eu fiz vermelhas, amarelas, vou fazer um azul metálico, que eu simplesmente amo. E assim, gente, não tô tendo uma regra, sabe? Eu tô fazendo meio aleatoriamente. Que são as bolinhas da árvore de Natal. Então, cada um coloca como quiser. Vocês concordam? Não vou preencher tudo. Ainda vou usar um roxo, talvez metálico também. Mas olha como vai ficando lindo a árvore. Essa árvore tá bem coloridona, né? Tô curtindo. Quero ver todo mundo fazendo. Quem fizer, gente, compartilha lá no Instagram. Me marca. Meu Instagram é arroba verôcraemer. Eu adoro colocar nos meus stories, marcar vocês. E me marca também com a hashtag aprendi com a verô. Porque assim eu também consigo ver. Mas me avisem, tá? Porque às vezes... Tem dias que eu nem entro no Instagram direito. Então, às vezes eu perco alguma postagem e não é por mal. Não é porque eu não queria ver, ouvir e não tô nem aí. É porque tá corrido. Olha, gente, que coisa mais fofa. Imagina, você faz um quadrinho desse. Aqui é uma caixinha, um quadrinho. Aí você dá de presente no Natal. Gente, as pessoas piram. Agora eu vou fazer com um pouquinho menor aqui. Só pra vocês entenderem. Olha, eu limpando tudo com a mão. Não façam isso em casa, tá, crianças? Imagina você fazer uma caixinha dessas. Essas caixinhas são muito baratas. Em loja de MDF. Você faz, coloca um monte de bombons. Também compra bombom baratinho mesmo. Nada caro. Imagina, você dá pra pessoa, ela vai ficar muito feliz. E você gastou pouco, ficou feliz fazendo pontilismo. Ou você aí que tá aí pensando o que eu posso fazer pra vender, pra ganhar dinheiro. Faz pontilismo. Vai se aperfeiçoando. Faz com capricho. Sabe, gasta pouco investimento nos materiais aí. O investimento não é alto. E você pode fazer pra vender. Então agora eu vou colocar mais umas duas cores. E volto aqui pra gente fazer a finalização. Pra fazer a proteção do meu trabalho, que ficou maravilhoso. Como vocês podem ver. Eu vou usar o verniz em spray da Tec Bond. Porque ele deixa brilhante. Mas eu só vou fazer isso nessa parte aqui de cima, tá? Então a gente vai pegar o spray. Mexer. Assim, em círculos. E vamos usar aqui. Mais ou menos uns 30 centímetros de distância. Eu vou, solto, volto, solto. Vou, solto, volto, solto. Bem de leve. Nossa caixinha com árvore de Natal em pontilismo ficou pronta. Gente, eu tô apaixonada por ela. Ela ficou bem brilhante com esse verniz. Olha só. É um brilho bem, bem forte. Esse verniz é brilhantão mesmo. Ele é base de solvente, né? Eu só uso em ocasiões especiais esse tipo de verniz. O que eu gostei da nossa árvore de Natal é que ela tá bem estilizada. E não precisa ser usada só necessariamente na época do Natal. Aí a gente coloca um monte de coisas aqui dentro. E dá de presente. Ou a gente dá só a caixinha de presente. Ou a gente fica pra gente. Achei muito legal essa ideia das bolas de Natal. O vídeo que eu tinha visto tinha menos bolinhas e menos cores. Eu adorei assim, bem coloridona. Se você gostou, já deixa seu like. Quem fizer, compartilha com a hashtag Além da Rua Ateliê. Hashtag Aprendi com Averô. E fiquem por aqui, porque nós temos vídeos novos todos os domingos. Quem quiser aprender mais, eu tenho os meus cursos online. Deixei o link na descrição desse vídeo, tá, gente? Muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.